Bom, você tem um filhote aí, né? E não sabe como lidar com ele, mas antes de saber como lidar com ele, é importante saber o que você não deve fazer na época de filhote pra que isso não apareça depois de uma forma errada, se é que nós podemos falar isso aí, no futuro, quando ele se transformar num cachorro adulto, tá? Então, vou falar tudo isso aí pra você, o que você não deve fazer na época de filhote, nesse vídeo aqui. Mas antes, já aproveita, já dá aquele like que ajuda bastante o nosso canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo, vamos levar esse vídeo o mais longe possível, porque tem muita gente fazendo coisas erradas com o filhote e depois tem que procurar ajuda e às vezes é tarde demais. Então, roda a vinheta! Você é pai, mãe de cachorro aí, ou dono de cachorro, não sei como você quer e gosta de ser chamado, mas tem um certo medo de errar na educação e nos treinamentos do seu cachorro na época de filhote? Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou passar tudo isso pra vocês. Época de filhote, nós temos que pensar ou imaginar que o cachorro é como se fosse uma esponja. Então, tudo que ele puder absorver naquele momento, ele vai absorver e isso vai refletir quando ele tiver um cão jovem, principalmente um cão adulto. Nós temos que lembrar, e é importante saber, que o cachorro existe umas fases que a gente chama de imprinte. O que seria isso? São janelas, na verdade, de imprinte. São janelas que se abrem e se fecham, e essa janela é como se fosse uma gaveta. Então, imagina uma gaveta. Eu abro a gaveta, guardo lá e fecho a gaveta. Quando eu precisar usar alguma coisa que eu guardei naquela gaveta, eu vou lá, abro e pego. O cérebro do cachorro é mais ou menos igual a isso, tá? Então, em algum momento da vida dele, na fase de filhote, ele vai abrir essa gaveta e vai ficar preparado pra receber tudo que você tem pra depositar ali dentro. Dependendo do que você vai depositar ali dentro, vai refletir quando ele for adulto. Então, primeira coisa, o que nós devemos não fazer com esse filhote? Provocar o extinto dele de caça. Então, o filhote, ele tem uma fase que ele vai morder muito. E como ele é muito brincalhão e tá mordendo demais, as pessoas tendem a brincar com ele de estimular essa mordida. Isso é um pouco temeroso. Por quê? Dependendo como você brincar e estimular essa mordida, você pode condicionar ele futuramente a morder. Morder não de uma forma agressiva a princípio, mas morder de uma forma de brincadeira e futuramente refletir de uma forma agressiva lá no futuro, tá? Então, tome muito cuidado com brincadeiras de mordida. Brincadeiras de mordida é bacana? Acabo de guerra é bacana? É, estimula o filhote, estimula. Mas sempre termine a brincadeira de uma forma boa. Como que pode ser isso daí? Por exemplo, eu estou brincando ali com um cabo de guerra. Se eu estiver brincando com um cabo de guerra com esse meu cachorro, uma hora ele ganha, outra hora eu ganho. Como é isso? Uma hora ele ganha, você solta ali a corda pra ele, ele vai levar a corda embora. E outra hora você ganha. Como? Você segura a cordinha lá do cabo de guerra ou bichinho e troca pelo petisco. Então, ele vai saber que sempre vai ser feita essa troca. Uma hora ele vai ganhar a caça, outra hora você vai ganhar e tudo fica normal. O que não pode fazer? Por exemplo, ele está brincando de cabo de guerra e você quer tirar aquele brinquedo de qualquer forma. Você vai e às vezes acaba dando um safanão no cachorro ou fica chacoalhando o cachorro de forma que ele fique até rosnando. Isso estimula muito o cachorro a pensar o quê? Ah, eu preciso morder, eu preciso ter esse instinto, na verdade, de dominância pra que eu ganhe as coisas. Então, futuramente ele vai crescer, ele vai aprender que rosnando ou mordendo, ele vai conseguir ganhar aquilo que ele quer. Pessoal, olha só. Quando o cachorro toma um comportamento de posse de algum objeto, tá vendo? Ela está parada e estática. Ó, tá vendo? Você vai falar, ó, tá aqui, Júlia, ó. Eu só estou reforçando o ato dela vir me morder, ó. Aqui. Não é assim, Júlia. Para, não faz assim. Ó. Ela vai vir me morder mesmo. Não adianta eu fazer outra coisa, porque eu só estou reforçando o comportamento dela me morder. Se eu começar a mostrar pra ela que existe uma troca, ó. Júlia, aqui. Júlia, senta. Ó como mudou o cachorro, ó. Entendeu? Troca, repeti isso, ó. Júlia, vem aqui. Júlia, senta. Ó. Aí eu posso tirar o foco dela, tá vendo? Ó. Eu dou o petisco, ó. E ela. E eu venho aqui, ó, e pego o objeto que eu quero. Tá vendo? Então eu começo a mostrar pro cachorro que ele não precisa tomar posse das coisas. Ele pode fazer uma troca de boa comigo. Isso é diferente de qualquer raça. Só se eu falar isso aqui pra Samy, a Samy nem pega. Fala, Samy, dá aqui, ó. Pra ela tá tudo bem, né, nega? Deita, nega. Deita, ó. A Samy entra em outro temperamento, tá vendo? Agora, se eu pegar isso aqui de novo, ó. Vou ativar o modo dela de defender, ó. Aqui, Júlia. Tá vendo? É o gatilho. Então esse gatilho de, ó. Aqui, Júlia. Peraí, Júlia. Não faz assim. Esse é o gatilho que eu mostro o quê? Júlia, me ataca. Então eu posso fazer a troca, ó. Júlia, aqui. Júlia, senta. Joga no chão. Júlia. Ó, e peguei o objeto, entendeu? Então eu mudo o nome, né? Mudo o gatilho do negócio, ó. Se eu quiser ativar de novo, vou ativar de novo. Shhh, pera. Daqui. Ó como mudou o tom da voz, ó. Shhh, daqui. Ó, tô forçando ela me atacar. Então essa é uma técnica, ó. Troca, ó. Júlia, aqui. Tudo bem, senta. Ó, dou o petisco. Tira o foco do objeto e acabou. E eu vou fazendo isso incansavelmente até que o cachorro entenda que ele não tem que tomar posse de mais nada, ó. Entendeu? Não tem que tomar posse de mais nada. Pego tranquilamente, ó. Olha. Aí ela deixou eu pegar o objeto e não atacou, ela ganha. Entendeu? Então eu mostrei pra vocês o que eu consigo. Ela é minha cachorra, né? Então eu consigo ativar a hora que eu quiser esse controle, ó. Vou ativar de novo, ó. Shhh, Júlia, daqui. Ó lá, ativei de novo. Entendeu? E desativar, ó. Júlia, vem aqui. Júlia. Aqui, ó. Tira o foco, ó. Ó, vou desativar, ó. Vou ser assertivo. Ela tá aqui, ó. O objeto tá aqui, ó. Eu não fico ensinando que eu vou pegar. Eu simplesmente vou e pego, tá vendo? Ó, eu vou e pego. Não fico ensinando. Porque o ensinuar, você ativa o gatilho pro cachorro. Tá bom? Então isso é muito complicado. Imagina só um cachorro, às vezes, com 30, 40 quilos depois, ganhando tudo na força. Vai ter problemas, tá? Outra situação que você não pode fazer quando o seu cachorro for filhote, né? É brigar quando ele fizer alguma coisa errada. Então, por exemplo, o cachorro vai lá. Ele faz um xixi no lugar errado. Devo brigar com ele? Não. Por quê? Só se eu pegar ele no momento. Então ele tá fazendo xixi ali porque ele acha que tá certo. O que eu devo fazer? Pego ele e levo onde que eu quero que ele faça o xixi. Esfregar o focinho no chão não adianta. Bater nele não adianta. Se você chegar depois e o xixi tá errado, você brigar com ele, ele não vai associar que aquela briga que você fez com ele ali tá relacionada ao xixi que ele fez errado. Tudo isso vai fazer com que o seu filhote entenda que, por exemplo, a coprofagia, né? Ah, o cachorro fez o cocô no lugar errado. Você vai lá e briga com ele. O que ele vai fazer de uma próxima vez que ele fizer um cocô ali? Ele vai comer esse cocô, às vezes. Porque ele quer sumir com o cocô porque ele não quer que você chame a atenção dele. Então tome muito cuidado com a parte de brigar com o seu filhote. Lembre, ele é uma esponja. Ele vai absorver aquilo que ele acha que é certo. Direciona o seu cachorro. Ele fez o xixi no lugar errado? Coloca ele onde você quer que ele faça o xixi. Prepare o ambiente pra ele. Entenda como induzir o seu cachorro a fazer o xixi no lugar certo. Tá bom? Uma outra coisa que eu atendo muito, mas é muito. O filhotinho, ele vai latir pra querer comunicar com você. Então ele tá brincando lá. Cheio de energia. Ele vai lá dar um latindo. E aí você faz o quê? Ah, que bonitinho. Ele tá latindo. Olha só. Belezinho. Primeiro latido dele. Pronto. Você está reforçando o seu cachorro futuramente a latir. Aí depois o cachorro cresce. Ah, Gustavo, meu cachorro tá latindo muito. Mas quando era pequenininho a gente reforçou ele a latir. Então se você não quiser que o seu cachorro tenha excesso de latido, quando ele latir, não reforça esse comportamento. Simplesmente ignore, não precisa brigar com ele, latido é uma coisa inerente da espécie. E quando ele não latir, você vai lá e reforça, brinca com ele. Ele vai entender que o quê? Quando não latir, ele ganha a brincadeira. Quando ele latir, ele não ganha. Então tudo isso você vai moldando, modelando o seu cachorro quando filhote para futuramente você ter um cachorro controlado. E a última dica é o quê? Porque deixe o seu filhote conhecer várias pessoas, adulto, criança, adolescente. Deixe interagir. A parte de socialização do cachorro é a parte mais importante que tem. Eu sempre brinco com meus clientes, eu falo assim, se possível, quando o seu cachorro terminar o ciclo vacinal, pega o seu cachorro, leva para um hotel, para uma creche, onde tem outros cachorros. Por quê? Ele vai ficar associado com outros cães. É um cão que futuramente, a hora que vê um outro cachorro, não vai ficar ansioso. Ele já sabe lidar com outro cachorro. Quando vê uma criança, ele não vai ficar ansioso. Ele sabe chegar numa criança. Então deixe o seu cão. Eu falo que a partir dos 90 dias, se você, o mais rápido possível, se você puder sair com esse cachorro, para ele ver outros cães, outras pessoas, outros ambientes, melhor é. E até os 90 dias, o seu cachorro não terminou o ciclo vacinal, deixe com que as pessoas interajam com ele. Tome cuidado só com outros cães, né? Porque ele não terminou o ciclo vacinal. Mas as pessoas têm que interagir com ele sim, tá bom? Então essa foi mais uma dica aqui do adestramento descontificado. Já aproveita, deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal e sempre terão mais e mais informações. Valeu pessoal, até uma próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!